E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda entre os mais diversos assuntos de cultura pop até comportamento humano. Hoje é sábado, um dos dias que eu fico mais animado pra gravar, que hoje eu vim reagir a TXT. Yes! Vim reagir e analisar mais três músicas, sendo elas Angel or Devil, New Rules e Drama. Lembrando que Angel or Devil vai bloquear a galera. Não sei porque a Big Hit tá bloqueando os MVs deles, enfim. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou reagir aqui a letra com vocês, aí eu vou reagir ao MV separado. Então aí a gente consegue dar uma continuidade, porque eu tô bastante preocupado com relação ao universo expandido, se essa música vai entrar ou não. Então eu não quero só ver a letra sem ver o MV, vai que tem alguma coisa, alguma informação que eu perco, né? Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Então sem mais delongas, vamos lá! Ó, já começou com uma autoreflexão, né? Uh! Vai, Byung-gu! Harmonização! Ah! Bom, isso é amoroso, né? Ah! 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 Vamos ver o refrão. O que é diferente essa música, né? Batida bem gostosa. Uma coisa já, esse conflito dentro da minha mente me deu seu julgamento. Não, ninguém tem que te dar o seu julgamento, você mesmo que tem que fazer o seu julgamento, você não pode deixar decisões que você tem que tomar na sua vida na mão de outras pessoas. Então você, você não diz, e onde eu falar tem que ser, tem que fazer que nem, tipo, pra dar o primeiro passo, pra raspar o bilhete da, da, da loteria, tem que ser homem, né? O que eles dizem, então você tem que ser homem pra decidir se você é um anjo ou um demônio também, sabe? O que? Eles querem saber o que? Ah, eu devo atingir o seu coração de que forma? Como um anjo ou como um demônio? Safadinhos, né? Algo mais cute ou algo mais bad boy, assim, tipo, na eb demônio. É que eu não vi a MV ainda, mas quando eu vi a MV, eu vou ter uma visão melhor da música. E eles usam aqui bastante elementos de autotune, mas não como, tipo, eles cantam, né? Mas como ferramenta, eu gosto disso nas músicas, porque acaba explorando a voz, né? O pessoal ainda, às vezes, fala autotune, é só pra quem não sabe cantar e tudo mais. Mas, mano, agora o autotune e as outras mais ferramentas servem pra, tipo, você explorar a sua voz mesmo, sabe? Tipo, trazer coisas diferentes pra música sem ser nossa voz, assim, realmente crua. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Me lembrou a CatDog. Ah, entendi. Ah, entendi. É como se fosse um anjinho pequenininho e um demônio pequenininho que ficam no seu ouvido falando, né? Um quer que, tipo, não, o anjo quer falar assim, ah, vá mais lentamente na relação, não tem necessidade de você já conhecer uma pessoa e namorar com ela e tudo mais, sabe? Dê calma ao tempo, vão no seu ritmo, mas o diabo já quer brigar, não sei o que lá, você não quer ficar comigo, não sei o que lá, perido e pororo. Então, muito interessante a lírica, muito mesmo, sabe? Muito foda. E aí ele tá em dúvida. Por isso que eles perguntam, de que forma você quer, tipo, agora eu entendi. Ah, você quer que eu seja um anjo de demônio, tipo, de que forma eu posso chegar até você, sabe? Me conectar com você. Você gosta de algo mais rapidão, tipo, se referindo ao inferno no sentido de relacionamento mais rápido. Vamos logo chegar, piriripararó, ou anjo, você gosta de uma vibe mais calminha, assim, não irir rápido. Foram muito perspicaz nessa letra. Uma grande metáfora pra se comparar um relacionamento, assim, as formas de se dar um relacionamento. Chifre aurelo, é o que você quer. E me lembrou também Crown, né? Porque eles têm um chifre, mas na relação de você amar todas as suas qualidades e defeitos, né? Me lembrou bastante as músicas antigas deles. E aí O que é isso? É, agora eu tenho que dizer de que forma você quer que eu chegue em você, mas às vezes palavras não precisam ser ditas, sabe? Às vezes o óbvio não precisa ser falado, eles que têm que perceber como eles têm que chegar nelas, porque assim, quando você gosta de uma pessoa, você é atencioso com ela, certo? Então você percebe na intimidade, no dia a dia, como ela é. Então não precisa falar como ela é pra você justamente se botar dentro dessa caixinha, porque você vai saber que ela vai ser recíproca se você chegar da forma que ela quer. Mas você tem que adivinhar, essa é a graça de estar dentro de um relacionamento, não ter imposições, ser algo natural. Então, TXT, aprenda com isso e não se prenda à forma que você quer que a pessoa fale como chega. Só vai, mano, se joga, tem que ter coragem. Vai! Ah, aqui eles estão... ele tem essa vibe preta e branca por causa do que diz na letra, né? E tem as pós, né? Eu adoro as pós do TXT. Uh, que cura que fica legal. Vai, Yon-Joon. Vai, Kai. Nossa, que foda. Vai, Yon-Joon. Kai. Yon-Pu. Bévy. O que é isso? E aí Essa música, ela é B-side, galera? Alguém consegue me dizer? Porque não tem nada, né? É só um clipe mesmo deles, tem poucos cenários E também não é aqueles clipes com aquele investimento, né? Então eu queria que seja uma B-side, né? Ahn Adoro essa vibe trap das músicas É, ó, aí é que nem me vi O diabinho, né? O desenho do diabinho Tá brigando com o anjinho B-side 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 A-se, ó B-side B-side É, aí aqui no final Eu não consegui, eu acho que é o Ian Ju que tava baixado Aí ele tava assim E aí, é que eu não consegui olhar pra cara deles direito Aí tem o diabo e o coisa É como se, tipo, o que eu escolho? Aí tem o anjo e o demônio assim, sabe? E tem uma parte do videoclipe que ele tá usando luvas de boxes Que é justamente isso, né? Eles estavam numa batalha interna De que modo eu vou chegar nessa garota, velho? Sabe? Ela não me fala Eu sou uma pessoa indecisa Então, e agora? E fica nisso Tem que tomar coragem, TXT Ah, gente A minha caixinha Ela descarregou Agora eu tô carregando um pouco Daqui a pouco eu coloco Eu ligo ela de volta Essa reação aqui vai ser só Eu espero que pegue Eu não é AD Tudo isso muda por ele Verdade, as inconstruções Exatamente Eles tão falando aqui tanto A gente pode Me lembrou Eu olhei a música Já lembrou Quarentena, sabe? Eles podem muito bem estar falando Da gente ficar dentro de casa E tudo mais, sabe? Mas também isso, sabe? Quando a gente quer Essa sensação de liberdade É que as pessoas acham que Às vezes a liberdade Elas são feitas em atos muito grandes Mas qualquer coisa Assim Cara, a gente já tem liberdade Entre, por exemplo Escolher o que a gente quer comer Sabe? Tipo Eu posso comer um doce E eu posso comer o nosso gato Sabe? Você ter o poder de fazer escolhas Já é um ato de liberdade Mas a gente tá dentro De uma caixinha, né? Às vezes a gente acha Que tem que ter essa liberdade Mas a gente tem Muitas inconstruções Em sua sociedade Nossa, que progresso Que progresso Pôr e o legal Eu quero ser punk Aonde vamos causar Eles são punk, né? Botaram o prédio da Big Hit A Barça Que tá chamando O Lover Loser É Esse trap O Kai tá tendo Muito destaque Nessa música, né? Tô bem O vocais O Kai tá tendo Aula de matemática de mim Olha, eles fazem como se fosse um livro Isso aqui, será que é das teorias? Porque lembrou ali do... O quadro, sabe? Quando o Sobinho tava olhando pro quadro Acabou Ahn Adorei esse começo Deixa eu aumentar aqui a qualidade Que eu acho que vocês não estão vendo Tão bem assim como eu estou O Yon Joon Ó, ele escreveu a música Let's go, let's go Eu costumava querer ser punk Eu não ensino médicos Cara, bem desse pop Eles fazem todos os gêneros mesmo, véi Não inspirava É bem... Aquele gênero que o Bruno Faiz Fez em Death King Ah, esqueci o nome da letra Da música É... 24... 24K Magic Que sabe galera Muito cara Muito rhythm Vai subir Uh, molejo das crianças Eiga Eiga Me Yeah Eiga Uh, Al Aquinas Eu sei É, é Vou Eu já entendi o conceito dessa música Ó, até pelo cenário Ó, ai, como é que eu vou explicar isso? Que difícil Eles tão falando sobre as imposições À sociedade que nós temos diariamente Sabe, em fazer as tarefas e tudo mais E aí eles tão se questionando, sabe Isso é tudo real mesmo, tá ligado Essas impostações vão servir pra alguma coisa Tanto que, tipo, tem um monte de placas de trânsito No cenário, sabe No palco deles, justamente Pra dar essa relevância, sabe Que as regras são feitas para sair de seguida, sabe Se você não parar quando tá dirigindo o carro Na hora de parar, você provavelmente pode bater Mas será que você vai bater mesmo? Será que eu vou bater mesmo? Ou isso é um medo Que eles impõem A sociedade impõe em nós Por algum motivo, sabe? Eu não sei se eu consegui explicar nitidamente Da forma que eu queria Mas é basicamente isso Muito interessante as líricas E aí tem até ali, ó Uma pichação sem regras, sabe Se eu quiser É, por exemplo Falarem Ah, você que quer andar de bicicleta Vá andar Na ciclovia Quem anda de bicicleta na ciclovia? Obviamente tem momentos que a gente anda Mas, mano Aquele atalho Por exemplo Aquele atalho É mais rápido pra minha casa No meio da rua Eu não vou seguir as regras impostas Pela sociedade que eu tenho que andar pela ciclovia Então Eu vou pegar e vou pelo caminho mais rápido É tipo isso que eles querem falar, sacou? Uh, que diferente Dançam muito, velho Minha nossa Minha nossa Que caos E esses outfits deles? Bem high school, né Cada um com uma calça diferente São os Power Rangers Me lembro o Run Do BTS também Porque cada um tinha uma cor do outfit E parecia Power Rangers E eu falava a mesma coisa Então A nova geração de Power Rangers Viu? A minha vida é presas em linhas Que a gente tem que seguir as regras Foda E aí eles estão, tipo E mesmo se alinhas forem levantadas Assim tu me ouçam E eles questionam Eu costumava ser punk Por quê? Pra não seguir as regras Olha, TXT Tá de parabéns E tem Tem canetada do Yeonjun Na letra I feelin' you, bro Bom, a principal diferença Entre New Rules E No Rules É o seguinte New Rules fala exatamente sobre isso Ah, eu quero viver sem regras Eu quero fazer o que me der na telha E até aí, beleza Só que No Rules É como se fosse uma resposta pra tipo Opa Eu acho que não deu certo Eu continuar Eu, sabe Fazer essas coisas que eu queria Porque eu ainda me sinto da mesma forma Por que que eles pensavam Ah, eu vou parar de seguir as regras E eu vou me sentir bem Mas em No Rules eles falam Eu ainda não estou me sentindo bem, sabe Tanto que em No Rules Eles abram com esse questionamento Eu estou me sentindo bem Que é o primeiro verso De New Rules Então já tem a conexão ali, né Se a gente for perceber Não sei se perceberam Percebi E eu acho que essas músicas Elas podem muito entrar No contexto da pandemia Porque, por exemplo Quando a gente está dentro da nossa casa A gente pode viver meio que sem regras, né Só que no momento que a gente sai da nossa casa Assim, a gente tem que toda hora viver Tipo, viver em sociedade, sabe Tipo, que nem formiguinha, sabe Muito interessante isso Estão muito fofinhos Tipo, que nem troca numогод Ok, foi uma vibe tipo, comendo com a letra Eu era sozinho E aí eu tive a... Eu fiz amizades É sobre isso O drama no sentido de, tipo Ah, de ter amizades, curtir, sabe Jogar, fazer coisas da juventude Aí estão eles se divertindo no Dubai Esse cabelo do Yeonjun tá incrível Ai, a minha internet A minha internet travou de tanta beleza do Yeonjun É sobre isso É sobre isso Time to get away Give me the drama Give me the drama Give me the drama Mano Ele só cai, né? Porque ele levou mó capote também em Lover Loser Vocês lembram disso? Se machucou Oh my god O vocais Nossa, mano Eles estão entregando muito vocal nessa faixa Meu Deus O vocais Por que não foram ajudar ele? Tadinho Esse MV é bastante triste, na verdade Sabe quando a gente tá passando por algum problema E as pessoas falam que é drama? É exatamente isso que trata esse MV E aí, essa cena no final me fez Me dar um estalo e lembrar E refletir sobre isso É exatamente sobre isso Quando as pessoas minimizam o que você está passando Por achar que é besteira É horrível se sentir assim, sabe? Quando você tá passando por algo Muito difícil E as pessoas falarem Para! Isso é besteira Sabe? Tipo Você Fica minimizando o seu problema, sabe? Porque pra ela Não é grande coisa Mas cada um Lida com as coisas de uma forma Então Essa música fala exatamente sobre isso E é uma música muito foda Assim Todas essas três músicas tiveram propostas muito interessantes Assim Sabe? Tipo Muito mesmo Uma fala de relacionamento amoroso Mas compara com O anjo E o demônio Uma fala sobre as expostações da sociedade, né? Se referindo As regras E Agora Os dramas Da sociedade Dramas, né? Dramas que as pessoas Acham que não são dramas E ficam minimizando seus problemas Muito mais Muito interessante Então seres humanos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ter me acompanhado até aqui E vejo vocês semana que vem Com mais um vídeo da saga do TXT Muito obrigado Por ter me acompanhado até aqui E Falou!